Hoje, dia 28 de junho, comemoramos o Dia do Imigrante Pomerano. E estamos aqui na Biblioteca Municipal de Domingos Martins para o lançamento da primeira coleção de livro infantil da escritora Lilia Stein, que é o marco para a preservação da língua pomerana. Hoje, nós comemoramos os 165 anos de imigração. Teve que esperar 165 anos para poder fazer a primeira coleção. A língua é um patrimônio muito importante, porque cada palavra que se perde na língua é como se fosse um ser vivo em extinção. Ela já perdeu muitas palavras. Então, a geração mais nova vai substituindo por palavras em português. E se a gente não trabalhar isso com as crianças, porque elas são o futuro para preservar a língua. É melhor a criança ter um livro concreto em mãos, com imagens coloridas, do que se ficar só na oralidade. Se antigamente, quando a gente não tinha tantos recursos tecnológicos, o povo pomerano conseguiu manter a língua, então agora, com a escrita, quero crer que vai durar muito mais. A coroa, com muito orgulho, homenageia o povo pomerano e suas tradições. E viva a cultura pomerana!